O assunto hoje é espátula, gente, né? Aqui tem alguns tamanhos e marcas de espátula. Eu tenho a espátula da marca Compel, né? Essa marquinha aqui, ó. Compel, tá vendo? Essa é a espátula número 4, né? Tem a espátula também aqui da Tramotina, né? Essa aqui é a espátula de 6 centímetros, né? Número 6, 6 centímetros. Essa aqui, essa primeira, 4 centímetros. Segunda aqui, 6 centímetros. Tenho essa aqui da marca Atlas, né? De 8 centímetros. Tenho essa aqui da marca Atlas também, de 12 centímetros. E tenho também essa aqui da marca Mila também, de 12 centímetros. Certo? E o que acontece, gente? Eu sempre trabalhei muito com espátula da marca Tramotina, espátula boa, tá? E aí, comprei dessa da Compel também, né? Não enferrujou, tá aqui. Até hoje aqui não enferrujou. Tramotina também não tem problema em ferramentas. Tramotina em enferrujarem, não tem. Atlas também não. E essa marca aqui, que é a marca Mila. Mila. Ela tem problema nas ferramentas em enferrujarem, tá? Então, imagina isso. Às vezes já chega enferrujada. Então tenha cuidado aí com algumas marcas, né? Eu tive problema com a marca Mila, de ferramenta em enferrujar. A marca Worker. Também Worker, né? Da Negrão também. Tive problema de algumas ferramentas em enferrujarem. Tá? E já Tramotina na Atlas. Essa da Compel também, que eu não conhecia. Comprei, não tive problema. Tá? Agora, o que eu mais gostei é da Atlas, galera. Espátula da Atlas. Uma espátula bem firme. Um bom acabamento. Uma ótima qualidade. Tá? Assim, é uma espátula um pouquinho mais cara. Diferença pouco para outras marcas. Mas, eu penso que vale a pena se investir nessa espátula aí, que não dá problema, né? Espátula aí de aço. Que você não vai ter problema de enferrujar. Tá? Então, hoje eu estou optando aí para comprar Tramotina e Atlas. São as duas aí que eu não tive problema nenhum. E a que mais vende, gente? A que mais vende é essa aqui de 8 centímetros, tá? A que mais tem saída é de 8. Tá? E de vez em quando alguém vem comprar essas pequenas. De vez em quando alguém vem comprar de 12 centímetros. Mas a principal é de 8 centímetros. Que ela é um tamanho médio, né? Ela nem é muito pequena, nem muito grande. Ela é mediana. Então, atende vários tipos de serviços. Certo? Essa pequena aqui sai muito pouco, né? Eu comprei a de 4 centímetros e a de 6 centímetros. É bom você escolher ou de 4 ou de 6 para ter na sua loja. Eu acho que não precisa ter as duas. Aí se sua loja for pequena, né? Acabei investindo nas duas e aí fica muito tempo parado. Então, seria bom se eu escolhesse ou uma ou outra. Tá? Fica essa dica aí para vocês. Beleza? Mas se você quiser, puder, comprar Tramotina e Atra. Seria muito bom. Porque são duas marcas aí de qualidade para você ter na sua loja. Sem ter problema. Beleza? Se você não é inscrito nesse canal. Já se inscreva aí. Deixa seu like. Né? Já dá aquele likezão aí. Para a gente crescer esse canal cada dia mais. Grande abraço para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.